Olá, seja muito bem-vindo ao Quadro Móvel, meu nome é Sérgio e esse canal aqui vai te ajudar a produzir conteúdo usando somente o seu celular. Já se inscreve aí e ativa as notificações para não ficar por fora de nenhumas dicas que vai rolar por aqui. Em um vídeo anterior eu estava mostrando aqui a parte mais básica para editar vídeo no celular, que é o que? Cortar alguma parte do vídeo, começo, final, meio, inserir vários vídeos juntos. Eu comecei te mostrando tudo isso num aplicativo chamado InShot, que tem tanto para iOS quanto para Android. E aqui, nesse vídeo, eu quero continuar te mostrando mais funções do InShot, para depois em outros vídeos aí a gente poder explorar vários outros aplicativos, tá? Então vamos lá, uma das coisas que pega bastante é a proporção do vídeo. Como que você vai gravar ele? Na horizontal ou na vertical? Porque de repente você vai usar ele para colocar no YouTube, mas de repente você vai usar ele também para colocar no Stories. E aí, como é que você faz? Como que faz essas proporções? Você quer deixar um vídeo que é horizontal, quadrado? Ou você quer deixar o vídeo horizontal dentro de uma proporção vertical? Eu vou te mostrar tudo isso agora usando o InShot e você vai sair daqui craque nessa questão, hein? Já mete o seu like e vem comigo. Vamos lá, estou com o InShot aberto, já importei um vídeo aqui. Eu não vou te mostrar tudo que eu já te mostrei no vídeo anterior, porque tem o vídeo anterior para você assistir. Então se você quiser assistir, você já assiste o vídeo de... Olha só, essa função de a gente alterar proporções é em Canvas. Então aqui no InShot, você sabe que tem essa série de ferramentas aqui para a gente trabalhar com vídeo. Aí eu posso vir aqui em Canvas e aqui eu vou controlar tudo isso. O tamanho do meu vídeo aqui está original. Esse meu vídeo foi gravado em 16x9, que é o quê? Na horizontal, que você está acostumado a ver na TV, no cinema, em vários vídeos do YouTube e etc. Aqui em cima tem esse carinha chamado proporção, tá? Mas antes de entrar nele, observe essa barrinha verde aqui embaixo. Você está vendo que quando eu escorrego, o que eu posso fazer? Eu posso deixar esse meu vídeo maior, ou seja, eu posso aproximar, fazer um zoom nele aqui. Obviamente que esse zoom aqui é digital, ou seja, quanto mais zoom você der, mais qualidade você vai perder, né? Na verdade você não vai perder qualidade, mas você vai enxergar mais os defeitos, porque você está dando um zoom, né? E aí o vídeo não tem resolução suficiente para isso e aí vai acabar enxergando os defeitos. Então eu posso diminuir ou dar zoom, beleza. Aqui então em proporção, vamos apertar aqui. Você vê que tem uma série de pré-definições aqui de proporções. Você tem 1x1, que é para o Instagram, 4x5, aí o 16x9 tem o íconezinho do YouTube. Se você quiser, por exemplo, fazer um Stories, é esse 9x16 aqui, que tem até o ícone do TikTok também. Aí pode ser um IGTV, enfim. Continuando aqui, tem várias outras proporções também, mas vamos lá. Eu vou começar aqui com essa proporção quadrada. Ele está no original, eu vou apertar aqui em 1x1 e vou dar um OK. Olha o que ele fez. Ele criou borda em cima e borda embaixo. Ele pegou o próprio vídeo, desfocou e fez de borda em cima e embaixo. Por quê? Porque o meu vídeo é na horizontal. Então automaticamente quando eu coloquei proporção 1x1, ele jogou meu vídeo para dentro dessa proporção 1x1. Mas eu não quero isso. Eu quero simplesmente que o meu vídeo fique quadrado e que não tenha borda nem em cima nem embaixo. Que ele simplesmente ignore as laterais do vídeo. Então eu posso fazer isso facilmente apertando aqui nesse carinha, ampliar. Se eu apertar, ele vai cropar o meu vídeo quadrado e ele vai ignorar as partes das laterais. Eu aproveito só o meio do vídeo e ele fica na proporção quadrado. Perfeito. Uma outra questão que eu posso fazer é o quê? Aqui nesse encaixar ele vai voltar nessa opção, né? Que vai deixar o vídeo dentro do quadrado. Aí aqui também a galera usa isso para fazer meme. Por exemplo, escreve um título aqui em cima, escreve alguma coisa aqui embaixo. E você está vendo que também eu tenho a opção de deixar o meu vídeo onde eu quiser dentro desse quadro, tá? O quadro que eu defini aqui, a proporção que eu defini, eu ainda posso pegar o vídeo e mexer e colocar do jeito que eu quiser. Se eu quiser, por exemplo, aumentar ele, eu uso os dois dedos aqui e aumento ou diminuo. Jogo um pouquinho mais para o lado, jogo um pouquinho para o outro lado e assim por diante. Vou apertar aqui em encaixar de novo, ele vai voltar a tudo. Posso deixar automaticamente aqui no topo para escrever alguma coisa embaixo ou deixar embaixo para escrever alguma coisa em cima. Voltando aqui em proporção, eu vou só mudar a proporção, mas o princípio é o mesmo. Tudo isso que eu fiz na proporção quadrada, eu posso fazer em qualquer outra proporção. Então eu vou colocar aqui em 9x16, vamos supor que eu quero colocar esse vídeo no Stories. E aí aqui eu tenho a mesma opção. Posso pegar o meu vídeo e mexer livremente aqui? Posso. Posso inclusive aumentar ele e cropar ele aqui dentro da proporção 9x16. 9x16 é simplesmente quando você grava com o seu celular de pé. Beleza, matamos essa questão aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui em encaixar. Vamos supor que eu queira fazer um Stories e o meu vídeo foi gravado na horizontal, mas eu não quero cropar nada no meu vídeo. Eu deixo ele assim, porque daí eu posto no Stories, tem um fundinho ali e agora eu vou mostrar para você como que você muda esse fundo, tá? Vou apertar o certinho aqui do lado e aí para mudar essa questão do fundo, olha só. Ah tá, uma coisa que eu esqueci de mencionar no vídeo anterior é que o InShot, apesar de ser gratuito, né? Você não precisa pagar nada para fazer a maioria das coisas aqui, ele tem uma versão Pro. E aí tem algumas coisas aqui, por exemplo, quando aparece uma marca d'água aqui embaixo, escrito InShot, você tem como tirar essa marca d'água assistindo um anúncio. Ou seja, você pode pagar, você pode pagar a versão Pro para não ter marca d'água, não ter nada, mas se você quiser, simplesmente você assiste um anúncio e essa marca d'água é tirada. Então, ó, eu vou apertar aqui no xzinho e ele vai mostrar aqui para mim, ó, o InShot Pro, que ele vai remover tudo e vai me dar acesso a filtros, prêmios, etc. Ou então eu vou aqui em remoção gratuita, aperto e ele vai me abrir uma propaganda para que eu assista a propaganda e aí sim ele remove a marca d'água. Então é bem tranquilo, olha só, abriu a propaganda, eu tenho que esperar uns 15 segundos aqui, só acabou o anúncio e removeu a marca d'água. Agora eu vou aqui em fundo e aí a gente tem as opções que eu queria te mostrar. Eu tenho a opção de deixar o meu vídeo de fundo sem desfoque nenhum, então essa primeira bolinha. E aí conforme eu vou indo nas bolinhas, eu vou desfocando cada vez mais até ficar totalmente borrado. Eu ainda tenho uma opção aqui de colocar cor, então tudo aqui embaixo, essas cores, eu posso colocar de fundo. Posso deixar preto, posso deixar meio rosa, branco, enfim, eu posso fazer o fundo que eu quiser aqui nessa parte. E aí ainda tem uma outra opção aqui que é adicionar uma foto de fundo. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, essa foto aqui, eu vou adicionar ela de fundo e eu ainda consigo escolher se eu quero que ela seja menos desfocada ou mais desfocada. Se eu apertar esse carinha aqui, ele vai remover o fundo, só que automaticamente ele vai deixar o vídeo com a proporção original, no caso aqui 16 por 9. E aí eu volto lá, coloco de novo, porque não era isso que eu queria. E aí eu vou lá no fundo e vamos supor que eu queira fazer mesmo... Ah tá, eu vou deixar essa foto aqui, deixar ela com esse desfoque, vou dar um ok, aperto em play e eu vou ter o meu vídeo ali. É importante que você entenda que se você deixar o próprio vídeo de fundo, ele vai também dar play no vídeo de fundo, tá vendo? Então vai ficar o vídeo aqui no meinho, só que no fundo borrado vai ficar o vídeo rolando ali também. Então se você não quiser isso, você ou coloca uma cor ou adiciona uma foto, que daí a foto vai ser estática e o fundo não vai se mexer enquanto o seu vídeo é reproduzido, certo? Aqui ainda tem essa opção de redimensionar que vai fazer basicamente a mesma coisa. Se eu apertar aqui, eu posso escolher, se eu quiser aqui, quadrado. Coloco aqui o meu crop onde eu quiser, dou um ok e aí ele vai cropar o meu vídeo e deixar ele quadrado dentro da proporção 9 por 16 que é o que eu tinha escolhido. Se eu quiser eu volto aqui e deixo em um por um também, pronto, volta tudo. Essas duas coisas fazem basicamente a mesma coisa, só que aqui você visualiza aonde que você vai deixar o crop, onde você vai posicionar e certo, depois posiciona tudo isso dentro do canvas. Tem uma outra coisa muito óbvia que você vai querer poder fazer também, é girar o seu vídeo. Então vamos supor que você gravou o seu vídeo na horizontal, mas quer deixar ele na vertical. Mas você não quer cropar ele, colocar ele dentro, dar zoom e etc. Você quer simplesmente pegar o vídeo que está na horizontal e girar para a vertical. Simples né, a gente tem essa função aqui ó, escorregando para o fundo, girar. Então esse meu vídeo que está na horizontal, eu posso girar ele e deixar ele na vertical. O mesmo também vale. Tem vezes que você grava alguma coisa com o teu celular e por um acaso o vídeo ele acaba ficando na vertical, mas você gravou com o celular assim na horizontal. Aí é só você entrar aqui no InShot e virar ele né. Aí o vídeo vai deixar de ser vertical, vai ficar na horizontal bonitinho e aí você pode usar ele. Para você continuar acompanhando mais conteúdo aqui, se inscreve aí. Eu vou te mostrar muita coisa que dá para fazer e você vai aprender tudo isso tá. Até fazer aberturinha, texto na tela, entrando com animaçãozinha etc. Que o conteúdo vai continuar gratuitamente aqui no canal, eu vou trazer muita coisa grátis aqui ainda. É só você se inscrever e acompanhar. Aquele grande abraço para você, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Compartilhe esse canal com alguém que você sabe que está precisando ou que está querendo. Nos grupos do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em todo lugar compartilha e vamos ser felizes. Fica com Deus, não esquece dele e você me vê aqui no próximo vídeo. Tchau!